Olá, pessoal, começa aqui o programa Biografias. Eu já peço que você se inscreva no canal, é importante que você esteja conosco. Eu estou muito feliz, muito honrado com o nosso convidado hoje, que é um dos principais economistas do nosso país, um dos mais respeitados, que é o professor doutor Paulo Rabelo de Castro, escritor, palestrante, consultor e professor. O doutor Paulo Rabelo é PhD pela Universidade de Chicago, presidiu o IBGE e o BRDS, é fundador do Instituto Atlântico, é coordenador do Movimento Brasil Eficiente, você se lembra bem, foi também candidato à vista na chapa do senador Álvaro Dias nas eleições presidenciais de 2018. Tudo bem, doutor Paulo? Olha que honra tê-lo aqui para falar um pouquinho, para contar uma história do Paulo que a gente não conhece, que é a biografia e também, naturalmente, para trazer um pouco, uma análise sobre esse Brasil que a gente vive nos tempos atuais. Tudo bem por aí? Tudo bem. Olá, Elias. Um abraço muito, Corgel, para todos que acompanham o seu programa sobre biografias, um programa que pode-se dizer inteligente por natureza, porque busca o depoimento de pessoas que, eu acho que, imagino, se esforçaram muito em utilizar o que a gente chama de talento humano até o limite das suas possibilidades. Perfeito, muito bom. Doutor Paulo, nós vamos contar um pouco da sua história, falar também dessa veia escritora que é importante, são vários livros importantes, trazendo olhares também importantes sobre o país, mas eu já vou começar, antes da biografia, com uma provocação aqui. Eu assisti uma live sua e vi essa frase, abre aspas, um personagem perigoso. Eu sou um personagem perigoso que pode fazer o país crescer 5%, mas nós estamos precisando muito disso, doutor Paulo. É, o fato é que, embora eu seja um personagem perigoso, eu estou mais para um mandorinha que não faz verão. Eu, aliás, quero, já que essa é uma conversa depoimento, usar de uma franqueza que não é habitual, porque todo ser humano, obviamente, se cerca de alguns cuidados. Eu tentarei me desfazer desses cuidados e já iniciando dizer que hoje passo por um momento de muita dúvida sobre o efeito prático de todos esses mais de, diria, mais de 40 anos, quase 50 anos, posso dizer, desde a minha formatura, dedicados ao conceito de fazer o Brasil crescer mais, que é, talvez, a tarefa moral mais importante de qualquer economista que esteja dedicado aos assuntos da gestão do país como um todo, do país ou da sua região, do seu estado, da sua cidade. Portanto, o momento hoje, para mim, é de muita frustração, embora com muita munição no paiol. Essa munição é o conjunto de ideias, de ideias práticas, de propostas, de planos de ação que se deflagrados e, obviamente, exigindo a anuência da sociedade, que passa por uma conversa delicada, mas não impossível, com o Congresso Nacional, com forças corporativas e econômicas que influenciam, muitas vezes, resistindo a mudanças, mas sabendo argumentar, e eu imagino que haja um espaço para isso, a gente teria condição de destravar o país. O país, hoje, é um Brasil travado e com poucas chances de potencializar aquilo que, de fato, tem como aparato para o seu crescimento. Essa razão pela qual, Elias, na última década, que eu chamo a segunda década perdida, a primeira foi a de 1900, dos anos 1980, que todo mundo chamou de perdida também. Dos anos 2010 a 2020, na conta são mais perdidos do que a década de 80, até matematicamente mais perdidos, porque afundamos muito na saída do segundo mandato de infausto da presidente Dilma. E, agora, também, já não íamos tão bem e nem tão vigorosamente na recuperação iniciada pelo presidente Temer. Ela, de fato, constituiu uma retomada, mas que não teve tração em 2019. Essa é a história que ainda vai ser contada, o fato de que não foi a só a pandemia, que derrubou o PIB esse ano de 2020, mas o PIB já não andava bem, tanto que ele só cresceu em 2019, o primeiro ano do presidente Bolsonaro, e que, com todo o apoio que qualquer presidente recém-eleito tem, era para ter esbanjado pelo menos uns 4%, 5% de crescimento, numa esteira do crescimento que já ocorria, embora muito vagaroso, na saída do governo Temer. Não aconteceu isso. E a pandemia derrubou o PIB mais ainda no último ano, por assim dizer, desta década. O Brasil precisa, realmente, de reencontrar o seu caminho, não só fazendo ajustes, nem muito menos só reformas. Eu acho que ele precisa, é um país que precisa ser repaginado, é preciso uma reengenharia do Estado brasileiro. Eu acho que podemos falar mais depois sobre isso para não me alongar. Muito bem citado. O Brasil já estava com a pata machucada, não é? Mas a topada, Elias, ajuda a caminhar. Eu quero já deixar, embora dizendo da minha frustração pessoal por não ter sido até agora nenhum personagem minimamente relevante para esse processo, Brasil. Eu considero, no entanto, que é possível sim. E a crise, ela também, na história de muitos países, é ela que, uma vez aprofundada, provoca saídas. Mas nem sempre. A Argentina também é um contra-exemplo do que eu estou dizendo. Pode afundar o que for e ela se acomoda no afundamento. Isso também pode acontecer e é o que eu temo em relação ao nosso país. Olha, com esse covelho aqui já deu para sentir o que vai ser esse programa com o doutor Paulo Rabelo de Castro. Por falar nisso, doutor Paulo, família Rabelo de Castro, conta um pouquinho dessa cor local, da infância, papai, mamãe, como é que era essa casa? Interessante a tua pergunta. Eu não estava nem exatamente preparado para voltar tão longe, mas, apenas para dizer, pronto, para começar, o Rabelo de Castro vem do meu pai, que é uma família mineira, com também raízes no Espírito Santo, mas por parte do meu avô. E é uma família altamente intelectualizada, no sentido de que eram pessoas que não só tinham primeiro, segundo, terceiro graus, mas que também, estou falando agora do meu avô, e logo depois falo do meu pai, fez uma coisa extraordinária à época, que era ir buscar uma pós-graduação na sua especialidade, que era a odontologia. Aí eu estou falando da virada do século XIX para o século XX. Então, estamos indo bem longe, talvez nos primeiros anos do século XX, na realidade, foi quando ele foi. Para Chicago, veja só que coincidência, porque muitas décadas depois eu estaria chegando lá, mas de jato, já não tem glória nenhuma nisso, muito confortável, uma noite de viagem. O meu avô pegou aqui um navio, estudou antes inglês à luz de vela, lá na Pacata Oliveira, que era a cidade onde ele estava, embora ele vindo do Espírito Santo, capixaba. E aí a gente pergunta como é que ele foi descobrir a Universidade de Northwestern, como é que ele se comunicou para obter essas autorizações para ir viajar, como é que ele fez uma poupança para poder chegar lá e, depois, o sucesso que teve, inclusive, pelo meu pai, eu soube, porque eu nunca cheguei a conhecê-lo pessoalmente, uma pessoa tão extraordinária que os americanos queriam retê-lo lá como professor na universidade. Mas ele voltou e aí se instalou em Belo Horizonte, onde casou. Meu pai e outros quatro irmãos nasceram lá na antiga Belo Horizonte. E só para dizer uma coisa curiosa dele, ele, depois de atender os clientes na então jovem cidade BH, ele conduzia uns seminários para jovens interessados em metodologia do pensamento científico. Quem me contou essa história por depoimento pessoal? E olhava para mim com a cara espantada ao dizer isso, quando soube que eu era o neto do Mário de Castro, foi Afonso Arenos, o Franco, que então estava na fundação de Túlio Vargas, já um senhor, depois de toda a carreira belíssima como político, filósofo. Ele me olhava com espanto e uma reverência que ele tinha, na realidade, ao meu avô, dizendo assim, ele era o meu professor. Ele que me iniciou no processo de método de pensamento científico e, na realidade, um dentista. Mas você veja que aí já há uma mensagem sobre a confluência de todos os caminhos da ciência em torno do pensamento racional. Um homem além do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Além do seu tempo. E uma pessoa também, diziam, muito reta, muito séria, muito compenetrada e morreu precocemente, inclusive, preocupado com o segundo filho, meu tio, que foi convocado para a guerra. Meu pai, por conta de problemas que ele tinha de perna muito inchada, etc., ele acabou sendo dispensado e foi meu tio Ivan, que infelizmente não morreu. Fez toda a campanha da Itália como soldado-enfermeiro. Mas isso custou a vida do meu avô, que, segundo a... No Globo, dizia que morreu de saudades ou morreu de aflição, atribuindo a angina que teve e o infarto fulminante a essa preocupação com o filho na guerra. Meu pai, depois, durante a guerra, já tinha ido a fazer a sua pós-graduação também, na área de Chicago, veja só, mas aí já tinha a influência do pai, Mário de Castro, e, portanto, já não era... O feito não era tão extraordinário, embora muito grande. Não quero nem tirar do meu pai o mérito de ter sido, talvez, junto com mais dois ou três pioneiros, um em São Paulo, o professor José Edmo, que introduziram a ortodontia, que é a especialidade de correção, que hoje até está muito disseminada. Felizmente, as classes mais populares já conseguem fazer esse tratamento, mas que, durante muito tempo, era algo muito diferenciado. E só poucas pessoas até sabiam da necessidade de fazer a correção da chamada oclusão. Estou falando muito do meu avô e do meu pai. Do lado paterno ainda, a minha avó, mãe do meu pai, Maria Estela, tinha como pai, que morreu prematuramente, um professor da Escola de Minas, de Ouro Preto. Então, ele era, vamos dizer assim, um sujeito muito intelectualizado e filho de pesquisadores e cientistas pelos dois lados dos seus avós paternos. disse, meu pai. E a minha mãe, já com o vigor da turma que veio, vamos dizer, da fronteira, que era Minas Gerais, ali em Caratinga, que foi fundada por minha bisavó. E essas raízes mineiras forjaram alguém que já nasceu no Rio de Janeiro, com o conforto de uma classe média, classe média alta, estudando, talvez, na melhor escola disponível, o Colégio Santo Inácio, onde eu fiz todo o curso. Por uma curiosidade, foi quando os padres jesuítas lançaram no Rio de Janeiro o curso que, na época, se chamava Primário. Era o nosso, hoje, ensino fundamental. Antes, o Colégio Santo Inácio, até a data, 1956, em que se iniciou esse primário, ele começava no curso de admissão, admissão ao ginásio. Eu acho que você pegou isso também. Então, era curso primário, admissão ao ginásio, o ginásio e o colegial, que era o clássico científico. Então, toda a minha formação é inaciana. E eu digo isso com bastante satisfação. Foi uma escola de extraordinária capacidade de formação. Nesse colégio, presidi o Grêmio, fundei e presidi o Grêmio do colégio. E, portanto, ali tem uma veia, vamos dizer assim, política. De liderança também. Então, talvez não tenha exercido essa veia política como deveria. Me faltou, talvez, um pouco mais de preceptor para esse campo. Mas ali estava o início. Fiz o discurso de formatura no fim do colegial, que era 1966. Tinha uma peculiaridade, porque o neto do então presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, era o Carlos Humberto, que depois seguiu a carreira diplomática e, portanto, neto do então presidente. Era o último ano, aliás, do presidente Marechal Castelo Branco. Ele acabou não comparecendo, mas eu já preparei o discurso com toda a verve dos meus 17 anos para pedir a volta da democracia. E fui aplaudido de pé. Falei isso de forma bastante discreta e imagino que não teria ofendido o Marechal, que depois, segundo alguém que se tornou grande amigo nosso, Roberto Campos Castelo, queria que ocorresse uma nova eleição presidencial em 67. Eu imagino que um segundo mandato do então presidente, do presidente Juscelino Kubitschek, teria feito muito bem ao Brasil, porque a bandeira dele, já que era um homem programado para estabelecer metas, aliás, o extraordinário mandato dele de cinco anos até 1961 tinha sido baseado num programa de metas, 30 metas, mais a metassíntese que ele chamava Brasília. Quero trazer esse legado, que já é apresentado na sua biografia, porque para que quem está nos acompanhando entenda a responsabilidade que nós temos com as gerações futuras. Então, essa forma de falar com muito carinho, respeito e admiração do avô, do pai, que foi moldando naturalmente o seu jeito de ser, a sua ética. Então, a responsabilidade que nós temos com as nossas gerações futuras, que vão praticar aquilo que eles presenciam, que acompanham. Também explicar para essa garotada que, na época, doutor Paulo, era um mandato de cinco anos, como aconteceu com o Juscelino, não tinha reeleição, mas o senhor sabe, você sabe, né? Já tomou uma bronca porque eu chamo do senhor. Doutor Paulo, porque eu durmo com uma grande interrogação. Que Brasil a gente viveria hoje, em 2020, se o Jânio Quadros não tivesse renunciado? Dá para tentar prospectar isso? Muito provavelmente um país mais maduro e, ao mesmo tempo, bastante mais desenvolvido. Mas não na mesma velocidade que os militares conseguiram imprimir entre o final dos anos 60 e 70. Então, antes que a gente apresente apenas uma visão estigmatizada daquela face autoritária do período militar, é preciso também reconhecer a face, vamos dizer, a repercussão positiva da disciplina que ambientou a nova ordem econômica, uma ordem racional, apesar de ser, na época, vamos dizer, considerada, vamos dizer, uma visão de direita, na realidade, ela estava ancorada muito mais num conceito desenvolvimentista. Não querendo me alongar, na realidade, os militares de 64 retomaram o conceito de desenvolvimento que já vinha de Getúlio Vargas na Revolução de 1930. Os tenentes que fizeram a revolta nacionalista de 1922 e que tomaram o poder em 1930 eram os mesmos que, obviamente, os que ali estavam ainda sobrando, eram os que estavam disponíveis, enquanto generais, para retomar o processo de desenvolvimento acelerado que ele chamava de grandeza do país, que estão muito associados às escolas superiores de guerra, e que tinham nomes como dos irmãos Geisel, Orlando Geisel, menos conhecido, e o presidente Ernesto Geisel, Cordeiro de Faías, o general Denis, o general Bevilacqua, estou citando apenas alguns de cabeça, mas que constituiu mais do que nada uma elite pensante dentro do exército para combater um inimigo invisível, que era a insuficiência de desenvolvimento no grande território que precisava ser, vamos dizer, ser ocupado para ser adequadamente defendido. Hoje nós estamos, por exemplo, há dois anos de uma administração que não é em tom de crítica, apenas para pegar o dado de hoje. E se você perguntar qual é o plano de governo do presidente Jair Bolsonaro, não tem. Não tem nenhum documento que é o básico para se começar a jogar algum futebol na economia. Há generais no governo? Há generais no governo. E até pessoas muito preparadas, inteligentes, a começar do nosso vice-presidente, que é extremamente bem preparado. Mas isso não repercute, por assim dizer, e é uma pergunta que deixo aqui, porque não tem uma resposta muito clara. Por que diabos as pessoas não conseguem mostrar mais a sua eficácia? Por que elas parecem, no fundo, travadas no desempenho das suas funções? Por que a execução se torna tão complicada e difícil? A pegar agora a reforma tributária, que é um assunto muito... sobre o qual tenho insistido há 30 anos, não existe o projeto. E o projeto está em discussão no Congresso, ele é visivelmente ruim. Ou seja, conseguiram fazer o que Ibs Gandra diz que é introduzir um coeficiente de pioria na proposta em debate. Ao invés de melhorar, piorou. Um detalhe em relação a isso é que o empresariado, que sempre lutou por essa reforma, hoje, contesta esse modelo de reforma que está sendo apresentado. Exato. Há vários que fazem críticas muito apropriadas ao fato de que nós não teremos, para começar, a simplificação do regime tributário, que hoje é um pandemônio, ou, como eu costumo chamar, um manicômio tributário, não haverá essa simplificação. Prontinho, muito simples. Eles inventaram uma solução de transição longa, de 10 anos, em que se experimenta um novo tributo, que, aliás, tem a característica do IVA. Tudo bem, essa é a parte boa, eu também faço essa proposta, só que com detalhe que eles não explicam. Fica o IVA e fica todo o sistema tributário antigo, o manicômio, juntos, fazendo uma transição de ir aumentando a alíquota do tal IBS, que é o IVA, à medida que vai se diminuindo as alíquotas dos demais. Pensa um minuto sobre o que maluquice seria, mais ou menos, organizar uma festa no manicômio. Ou seja, introduzir mais uma categoria tributária, na realidade duas, porque tem ainda o imposto seletivo, mantendo todo o sistema anterior funcionando como se ele não fosse deixar de existir durante longos 10 anos e, obviamente, isso não é maneira nenhuma de simplificar. As obrigações tributárias das empresas vão aumentar em termos de tempo e recursos necessários porque nós vamos ter ao invés de cinco, seis tributos incidindo sobre o consumo, vamos ter sete, oito. Até que, supostamente, daqui a longos 10 anos haja essa transição. E por que isso? Porque ninguém sabe direito como é que será a transição. Mas, se não sabe direito como é que será a transição, melhor não fazer até que se saiba direito. Nós, no Brasil, hoje, não conseguimos nem pactuar essas ideias básicas. E, portanto, essa é a minha pergunta que eu deixo nesse programa. Por que nós pioramos tanto? Por que a nossa geração é incapaz de um diálogo produtivo? Por que nós afastamos os mais capazes? Por que nós não utilizamos as nossas melhores capacidades? Por que o Brasil se mediocrizou tanto? Então, Paulo, nós falamos, falei no início da sua veia de escritor, são vários livros, entre eles o mito do governo grátis, o mal das políticas econômicas ilusórias e as lições de 13 países para o Brasil mudar. Por acaso, trouxe aqui. Que espetáculo. Gostaria que você falasse um pouquinho então dessa veia do escritor e também explicasse um pouquinho disso. Nesse livro, efetivamente, se pudermos fazer um comparativo onde levamos vantagem do sentido positivo em relação a outras estruturas de países e aonde perdemos. Mas gostaria que você falasse também um pouco dessa veia literária. Escrever é uma compulsão e você, como escritor, também sabe que você até escreve profissionalmente quando recebe a encomenda de biografias importantes, etc. E que até gostaria que você me enviasse porque teria muito gosto em ler os seus trabalhos. Mas, exceção à parte aos que escrevem já como escritores consagrados que muitas vezes têm das editoras encomendas praticamente, não é? Portanto, eles têm que sentar e escrever. nós que escrevemos, vamos dizer, de modo bissexto, escrevemos quase que por, vamos dizer, busca de alívio. É algo que está travado, que está entalado dentro da nossa mente, afetando o nosso sentimento, é a busca de uma resposta que nós mesmos queremos dar para determinadas questões complexas. e também para a sociedade, não é, Tua Paulo? Esse mito do governo Grátis, que, no caso, contei com o coautor, o Augusto Catone, dos 13 países cuja história recente nós, Catone e eu, estudamos aqui em busca dos chamados pontos de virada. E, portanto, a parte mais gostosa do livro é ler sobre Singapura, ler sobre, aliás, o Canadá, ler sobre Estados Unidos, China, ler sobre a nossa vizinha Argentina, sobre o Chile. Então, países sul-americanos e países também latino-americanos, porque tenho algo aqui sobre o México também. Então, nós achamos que essa história de 13 países é inspiradora para o Brasil. Paulo, também uma passagem importante da sua biografia foi, efetivamente, a passagem pelo IBGE e também pelo BNDES. Vamos começar pelo BNDES porque foi uma missão dura. Quando o doutor Paulo assumiu o BNDES, ele estava com uma imagem muito arranhada, como se fosse um gargalo por onde escoava a água dos governos anteriores. que BNDES você encontrou ali, doutor Paulo, e hoje essa imagem do BNDES ainda se sustenta nessa imagem arranhada? Fora algumas falhas humanas normais que ocorrem em qualquer organização, o BNDES nunca deixou de cumprir, vamos dizer, como um coletivo, independentemente das falhas, de falhas individuais e pontuais, nunca como um coletivo deixou de cumprir a sua missão institucional, que era buscar, alocar e investir da melhor forma possível, conforme políticas pré-estabelecidas e determinadas. Uma parte, no entanto, dessa polêmica foi gerada pelo fato de que o governo federal da época a que o BNDES sempre tem que servir, assim como hoje está servindo ao governo Bolsonaro. Muita gente não gosta, mas o BNDES tem que implementar uma política que nasce do voto popular que elegeu Bolsonaro. O voto popular havia eleito Lula da Silva e depois, na sequência, Dilma Rousseff, que tinha uma visão desenvolvimentista a partir de, vamos dizer, localizar potenciais na indústria e na prestação de serviços, inclusive de exportação. Muitos países tiveram políticas bem-sucedidas fazendo, vamos dizer, essa seleção que depois se costumou chamar de campeões nacionais de uma forma caricatural para dizer que alguns foram selecionados, mas acabamos de dizer que, na vida, em todo campo, a gente acaba fazendo seleção. Alguns são selecionados para fazer uma pós-graduação, outros não. Alguns são selecionados para compor a equipe brasileira de futebol, outros não. E alguns têm sido selecionados para ter, vamos dizer, um empurrão adicional porque mostram um potencial industrial de engenharia e de serviços e outros não. E, portanto, isso aqui no Brasil se traduziu através de políticas de estímulo e o BNDES se tornou, em alguns casos, sócio de algumas empresas em que havia estabelecido uma política específica de desenvolvimento. Desenvolvimento, portanto, por exemplo, do setor exportador de carnes e, num segundo momento, até de introdução, vamos dizer, de uma rede mundial de distribuição de carnes. E o BNDES fez investimentos como sócio da JBS, da Marfrig, da BRF e, portanto, já esclarecendo. Neste caso, estou dando um exemplo, não houve a seleção de um, houve a seleção dos melhores num determinado segmento onde se julgava havia um potencial. Se a gente olhar hoje para trás, vai verificar que, no conjunto, no atacado, independentemente de erros, de varejo e alguns tropeços, isso é normal, é humano. foi uma política, por exemplo, na área de carnes, muito bem sucedida. Ah, mas os controladores são réus, confesso, que andaram passando grana para metade dos políticos brasileiros. Fato, e o fato é confesso, com o dinheiro que ganharam nessas atividades. Agora, o governo, na realidade, não pode, até que seja do seu conhecimento ou, muito menos, um doador, um concededor de recursos como o BNDES, não tem condição de fazer a ficha prévia da atividade política indevida daqueles que, se servindo da sua força financeira, passam a querer influir de modo indébito. Essa é a parte ruim de uma história bem sucedida. você que escreve biografia sabe que nem na minha própria, nem na sua, nem na de ninguém existem só fatores positivos. Todos nós somos humanos e a biografia ressalta o lado bom, mas existe o lado obscuro, existe o lado difícil, complexo, e, portanto, é farisaísmo puro querer jogar pedra ou, então, politicagem para ganhar uma eleição, dizer que, bom, aqui só tem podre e eu venho trazer para vocês a coisa boa. Não, nem tudo era podre antes, a gente precisa saber, separar o joio do trigo e também é preciso a gente ter humildade em relação ao que estamos fazendo para perguntar será que estamos conseguindo entregar aquilo que prometemos? Então, essa é a dificuldade em relação ao Brasil. Voltando ao BNDES, isso é uma grande instituição, não desmerece o Roberto Campos que afundou e outros grandes nomes que por lá passaram como diretores, como presidentes e não desmerece principalmente o corpo técnico extraordinário onde não tem nenhum chupa-sangue. Aliás, falo do BNDES como falo do IBGE e quanto a isso quero ressalvar algo importantíssimo, dizer, o problema do Brasil não está nos funcionários públicos, onde agora passou a ser moda dizer-se isso. O sistema de serviço público no Brasil foi estabelecido de modo caro? Resposta é sim. O funcionário público no Brasil é caro? Ele é caro principalmente porque as carreiras de base são remuneradas acima do mercado e há pagamentos sob forma indenizatória muitas vezes que não têm compatibilidade com o mercado e principalmente o funcionário público, isso é uma coisa que pouca gente sabe, ele se torna mais caro quando ele vai para a aposentadoria e deixa de trabalhar às vezes até precocemente. É onde ele fica de fato caro, é a soma do que ele trabalha com o que ele ganha não trabalhando, depois que o seu período laboral foi cumprido. E ninguém faz essa conta de dizer esse é o custo total de eu ter este funcionário. em alguns casos mesmo assim esse funcionário vale a pena. É o caso do IBGE, por exemplo, onde mandei fazer essa conta porque o que o IBGE faz levantando as estatísticas, levantando a realidade estatística e geográfica, que pouca gente sabe, toda a parte geodésica de levantamento do Brasil morfológico todo, isso tudo é feito pelo IBGE, mas isso não é válido para todas as carreiras, e aí entramos na questão da reforma do setor público. Era necessário que se fizesse uma reavaliação geral do que interessa versus do que não interessa sem um falso respeito, um respeito custoso e estúpido a uma estabilidade e uma inamovibilidade que são conceitos antagônicos à vida moderna e que a pandemia mostrou que inamovível não é ninguém. Todos nós somos removíveis, sim. Todos nós somos precários, sim. A nossa estabilidade decorre da nossa capacidade de realizar. Caso contrário, nós precisamos ser reciclados para outras atividades. E, portanto, o Brasil lucraria muito tendo a coragem de fazer essa revisão geral. E aí ia sobrar dinheiro no Brasil. Aí nós íamos estar crescendo. Com certeza, doutor Paulo. Realmente acredito que precisa haver uma aproximação maior entre o pensamento privado e o público. É mesclar um pouquinho, porque a empresa é assim, não deu resultado efetivamente a uma intervenção. Tem que dar resultado, não tem jeito. Então tem que ter uma aproximação maior. Sabemos de toda a responsabilidade que existe em relação ao lado social, mas precisa realmente trazer resultado. O senhor falou do IBGE, doutor Paulo. Eu li um dado que me preocupou bastante. Acredito que na década de 2010, que foi bem colocada quando você disse que foi uma década perdida, o Brasil pouco se importou máquina, enfim, estamos com o polo industrial um pouco defasado. E vi também que daqui para 2050, a população vai cair e nós vamos ter uma população mais envelhecida. Até antes disso. Antes disso ainda, não é? Antes disso. Nós vamos perder força de trabalho, doutor Paulo? Vamos deixar de ser interessantes para investimentos externos? Isso é um risco depois. A pandemia trouxe para nós, Elias, uma realidade que eu diria muito preocupante e que antecede o processo de, vamos dizer, de exclusão de mão de obra por envelhecimento. Que a pandemia apenas entre o início do ano e o presente momento, nós estamos gravando em novembro, nós perdemos cerca de 13 milhões de postos de trabalho. entre formais com carteira assinada, é bem verdade que nem todos são, e, aliás, a maioria não é com carteira assinada, alguns são os próprios empresários que na sua atividade também deixaram de trabalhar porque tiveram que encerrar suas atividades empresariais e quase um milhão de, principalmente pequenas e médias empresas, microempresas, fecharam as portas e, portanto, estão computados também nesses 13 milhões de brasileiros que estão hoje dependendo da economia da assistência pública. É uma economia emergencial, necessária, não tem menor dúvida, mas altamente custosa para os cofres públicos e, portanto, para os próprios brasileiros que vão pagar esta conta e que também, de alguma forma, provoca curiosamente uma perda de incentivo à retomada do processo produtivo, porque é uma economia do ócio, do ócio remunerado, do ócio remunerado. E o governo não tem condição de saber quem é que está ganhando porque realmente precisa que aquela mãe de família que lavava para fora e que agora não está conseguindo mais conciliar isso e que, portanto, precisa desse apoio, dessa rede de proteção versus o sujeito, vamos dizer, o mais preguiçoso que prefere jogar sinuca e almoçar e jantar as 600 pratas somando com mais a do filho ou da mulher da milha e de tal e ele acha que assim se vira num baixo nível de atividade. O fato é que essas 13 milhões de pessoas e de postos de trabalho teriam que receber tomados o mais rápido possível. E isso, como eu disse, é um problema muito mais atual do que o problema mais lá na frente que seria o do, vamos dizer, o do envelhecimento da população. O Brasil pode dar certo. Aliás, um dos livros que eu escrevi que resultou em parte uma espécie de inspiração para o plano real foi um outro que eu não tenho aqui a capa dele. Brasil, esse país tem jeito? Era a época da inflação e nós propunhamos um plano de estabilização com o crescimento. Nós perdemos isso e que até tem a ver. Eu tenho aqui um outro que inspirou isso que é o reengenharia do Estado brasileiro. O Brasil precisa de uma reengenharia. jurídica. A nossa Constituição de 1988 precisa ser revisitada. Cabe uma revisão constitucional. Embora o líder do governo tenha falado em uma nova Constituição, o presidente Temer recentemente escreveu também um artigo dizendo que não, emendas. Mas eu diria que um conjunto de emendas faria melhor do que um monte de emendas solteiras. Nós precisamos fazer uma releitura organizada e concatenada. Quem sabe o próprio presidente que é constitucionalista pudesse organizar essa comissão revisional, que é um meio termo entre ter uma nova Constituição, que não é o caso, não houve uma ruptura institucional, mas ter a coragem de fazer uma releitura orgânica do processo. O Brasil tem pressa fazer uma emenda para tributário, outra emenda para administrativo, outra emenda para previdenciária e emendas que se autoemendam. Espera aí, isso está equivocado. É importante, é necessário, sem dúvida alguma, e eu trago aqui entre tantos pontos importantes que foram destacados nas suas falas, essa parte mais final, onde você trouxe que a ideia do seu plano de governo era estabilizar para crescer. Nós estamos muito ansiosos, nós queremos crescer, nós estamos com a ferida sangrando. Primeiro estanco o sangue para depois deixar a ferida cicatrizar. Nós já queremos que ela cicatrise antes de parar de sangrar, é muito triste isso. Então, Paulo, olha, que alegria tê-lo aqui para encerrar, eu vou trazer uma reflexão dos empresários mais brilhantes que eu biografei, o doutor João Uchoa Cavalcante Neto, fundador da Universidade de Estácio de Sá, que dizia que a gente precisa aprender a se deformar. e esse é o momento de deformação, mas o sentido de ganhar uma nova forma. Então, queria que você nos trouxesse que pontos você se deformou com essa pandemia e, principalmente, já emendassem com uma mensagem final para quem nos acompanha. Eu acho que o país precisa de pragmatismo e, ao mesmo tempo, de inspiração. e, portanto, eu busco para mim mesmo os exemplos do passado, me agarro nessas histórias, não só dos meus entes familiares que foram homens de grande coragem, de grande valor, e o valor é associado à coragem. É difícil ter coragem, porque medo nós temos normalmente e o homem, aliás, precisa até ter medo para não fazer bobagem, mas o vencer o medo, organizar o medo é o que eu gostaria de ajudar a sociedade brasileira a fazer. Talvez essa frase seja boa, ajudar a sociedade brasileira a organizar seus próprios medos. Muito bom, doutor Paulo, posso dizer que o medo é um ingrediente das grandes trajetórias de sucesso, mas é como o sal ou açúcar, na pitada. Se errar na dose, fica muito salgado e se errar na dose, fica muito doce, então, faz parte, mas com certeza para ser vencido. Doutor Paulo Rabelo de Castro, um dos principais economistas do Brasil, esteve aqui com a gente hoje no programa Biografias, um bate-papo delicioso, muito elucidativo, e, olha, com certeza já vi que essa biografia vai ter segunda edição, terceira edição, vou ter que contar muito mais aqui, doutor Paulo, que alegria tê-lo aqui. Até porque nem eu, nem você, pusemos, felizmente, um ponto final nisso. Com certeza. Nós continuamos nos editando e reeditando. Com certeza, doutor Paulo, as biografias nunca têm fim, elas apenas têm uma nova etapa. Doutor Paulo, olha, que alegria tê-lo aqui, fique com Deus, muito obrigado por participar conosco e ficamos aqui à sua disposição. Um grande abraço, parabéns por essa trajetória brilhante. Eu que agradeço, Elias, pela oportunidade de ouro de participar de um programa desse quilate. muito obrigado. Então, tivemos hoje aqui, honrosamente, o professor doutor Paulo Rabelo de Castro, escritor, palestrante, consultor e também professor. Pessoal, obrigado pela sua companhia, inscreva-se no canal e até o próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!